Por que que você tá chorando? Fala, ela viu o Titanic Você tá chorando, tá vendo o que? Ah, não iniciei ou não? Não, fala, fala, qual o seu drama dessa vez? Antes você não tinha amigo, agora você é o que? Hein? Ai, agora você viveu muito triste Paradinho Nossa, acharam por que? Por que que é triste? Ai, cara, foi verdade Paradinho Mãe, mas tem isso Pelo domingo Eu vi uma coisa dela Pior é ser assim pro seu lado Se a Rainha vier ser pro seu lado, ela vai chorar depois de um mês O campeão não é a mãe Fala, fala, você tá chorando, fala Agora já tá rindo, fala O campeão não ia passar no TV Fala pra mim, fala Não, é por causa do filme Me explica a história do filme Não, você está me gravando E daí, fala Ela também tá chorando Não vai falar nada Ela tá rindo As lágrimas caem, ela ri Nunca vi isso Para, para Não, fala você Eu quero saber de você Você está chorando por quê Não, eu vou chorar mais Fala Explica a história É por causa do filme Me explica O nome do filme Não, você já sabe a história Me fala que eu filmo Não Fala, por favor Ah, do Titanic Tá, o que é a outra história? Eles morrem Eles morrem Eu consegui falar É o quê? Eu não sei, cara Eu não vi esse filme, não Acho que o que você viu Eu não vi, não Nunca parei pra ver esse filme Conta, qual é a parte que mais te emocionou? Por que você está chorando? Você acha isso emocionante? Lógico, tio Ela perdeu o amor da vida dela Ela perdeu o amor da vida dela Porque ela quis, ué Ela não procurou outro Ela não teve escolha Ele morreu de hipotermia Tintang é cultura O que é hipotermia? Ah, o negócio do gelo E você está triste por isso, né? Não, já passou Para, tio Você está fazendo chorar mais Eu estou perguntando Eu só estou perguntando Eu só estou perguntando Pô, você ficou triste Por quê? Com a morte? Por quê? Com o relacionamento É uma entrevista? É uma entrevista Eu fico comovido com essas coisas Fala Não, já acabei, já Acabou? Acabei Essa cara toda inchada de lua aí Tá bom, tio Tá bom, cara Já chega É quem? É do Jack ou da Rose Que você se te masquina? Ah, dos dois Como é que viu? Como é que você sabe o nome dele Se você nunca viu? Pô, quem não conhece? Só você, né? Não, eu já tinha visto Tio, tá bom E só hoje você entendeu? Só uma chance Hoje ela entendeu o Titanic Ah, eu vou falar Eu tenho uma coisa Eu tenho um buraquinho Eu tenho o dance aqui Ai, tio Para do meu dance O Titanic tem idade dela Praticamente Acabou, pode chorar O filme? Eu me dei mais de 15 anos O filme tem 15 anos Agora dá um tchauzinho Você vai ficar famosa com esse vídeo Ah, vou Dá tchau A menina que chora pelo que tem amigo Você chora por tudo Ela chora porque é triste Porque não tem amigos Dá tchau, dá Olha pelo macaquinho Dá tchau O macaquinho também que morreu Tchau Dá tchau Dá um tchau Tchau, tio Dá vale assim Tchau Tchau